Olá, bom dia. Olá, bom dia, meus amores. Eu estou aqui para dar continuidade às nossas vídeo-aulas de Geografia, tá? E você já falou com o Papai do Céu hoje, já agradeceu. Espero que sim. Se não tiver feito, faça agora. Dá uma pausa no vídeo e agradeça a Deus, tá, meus amores? Então, vamos lá para mais uma aulinha de Geografia. Eu e os outros, tá, da escola. Vamos pegar o módulo 1 e abrir na página 274, tá? Vamos lá. Eu e os outros na escola. Nós sabemos que a escola é um lugar de convivência entre as pessoas, não é verdade? Entre uma relação, né? De você com os professores, com os colegas. Além de ser frequentada diariamente por quem? Por vocês, alunos, né? Na escola trabalham diferentes profissionais, não é verdade? Tem as professoras, tem as diretoras, as coordenadoras, né? As tias que fazem a limpeza da escola, para manter nossa escola limpa. Por isso, é importante que nossas atitudes possibilitem uma boa convivência entre todos. Não é tão importante ter uma boa convivência, né? Principalmente na escola, que é um lugar tão bom, né? De se estar. E que, infelizmente, não podemos estar indo na escola durante esse período, mas em breve nós iremos retornar, iremos matar essa saudade, tá, meus amores? Então, aqui na página 274, nós iremos ver, né, o porquê de algumas nossas atitudes possibilitar uma boa convivência. Então, assim, vamos bater algumas atitudes aqui que nós iremos ler, tá? Então, a primeira, que tem uma imagem, né, da professora na sala de aula. E nesse ambiente, qual é uma boa atitude, né, para uma boa convivência? Fazer silêncio durante a aula é uma atitude de respeito com a professora que está explicando algo novo, não é verdade? E também com os colegas que estão lá em silêncio para aprender. Se você ficar conversando, né, que a gente já explicou para vocês, se vocês ficarem conversando na sala de aula, vocês não vão conseguir aprender e também nem deixar o coleguinha aprender, tá? Então, é importante que no momento da aula nós façamos silêncio, tá? Claro que tem um momento de nós tirarmos dúvidas, que é outra situação. Aqui adiante, esperar a nossa vez de ser atendido na cantina, olha só, é uma atitude de respeito com os colegas que também querem receber o lanche, não é verdade, meus amores? Também é importante conservar o espaço da escola, mantendo limpo e organizado. Na hora do lanche, a gente ia falar bastante para vocês que não pode, né, jogar o lanchinho no chão, deixar a sala suja quando for fazer a ponta do lápis, não é verdade? Temos que manter o nosso ambiente limpo e organizado para que possamos ter uma boa convivência, convivência, certo? Aqui adiante. Olha, cuidar bem dos livros da biblioteca é uma atitude de respeito com os materiais e com as pessoas. Na nossa sala, vocês lembram que nós temos o cantinho da leitura, né? Temos vários livros e a tia sempre fala para vocês, né, que é para vocês terem cuidado, não rasgar, tá? Porque é importante que tenhamos essa atitude. Assim, os livros estarão em um bom estado quando outras pessoas precisarem deles. Já pensou? Se você está com um livro lá e na hora você acaba rasgando, aí quando outro criança for querer, ele está rasgado. Olha só, não é legal, não é? Então, olha, também não devemos escrever ou rabiscar os livros da biblioteca. Eles são de quem? De todos, tá? Então, adiante, olha, cumprimentar os colegas com as palavras de educação, são como? Bom dia ou boa tarde. E é também uma atitude que demonstra respeito, a tia já falou, né? Quando nós chegarmos na sala de aula, dê bom dia, cumprimentem os colegas, as tias, né? Por quem vocês passarem no corredor, dê bom dia, tá? Ok, olha, note que as boas maneiras, o respeito e a harmonia estão presentes na convivência entre as pessoas que participam da vida escolar, correto? Olha, a escola é o lugar em que mais convivemos com pessoas que não são da nossa família. Que outras atitudes você e seus colegas podem ter para que haja uma boa convivência entre as pessoas na escola? Analisem, estudem um pouco na cabeça de vocês e comentem aí com a pessoa que está do seu lado, tá? Então, crianças, na página seguinte, né? Ela está colocando um texto para a gente aí falando sobre amizade, tá? É muito interessante esse texto, né? Então vamos lá, olha. A convivência entre as pessoas que frequentam a escola pode propiciar bons laços de amizade, né? Vejamos o exemplo a seguir. Então o meninozinho fala assim para ela, você quer o meu lápis emprestado? Quero, obrigada. Eu não tenho lápis dessa cor. Olha só, então o amiguinho aqui, né? Eles são amigos, ele emprestou o lápis para ela porque ela não tinha essa cor de lápis. Então é importante que nós sejamos solidários com os outros, né? Na nossa amizade. A amizade é um sentimento de simpatia e afeição entre as pessoas. Além disso, os amigos gostam de estar perto uns dos outros, não é verdade? Lá na sala, às vezes vocês querem ficar juntinhos, né? Dos amiguinhos de vocês, não querem largar por nada. Então é muito boa essa sensação, né? Na escola, a amizade entre as pessoas pode ser observada, por exemplo, olha só, quando uma amiga auxilia o outro com suas tarefas, quando realizam trabalhos em conjunto ou quando se divertem com a mesma brincadeira no recreio. Na hora do intervalo, do recreio, vocês não se divertem com os amiguinhos de vocês? Não tem uma boa relação? Quando o amiguinho tem uma dificuldade, vocês ajudam? Olha só, então essa é uma relação de amizade, tá? Ok. A amizade também, né? Ela pode nos auxiliar a aprender sempre mais, aprender com o outro, tá? Além disso, ter amigo por perto nos deixa felizes, não é verdade, meus amores? Então, muito bem. Bem, agora, feito isso, né, nós vimos, vocês irão responder aqui a atividade na página 277 e vamos aqui, olha, para a página 278. Sempre pode melhorar o título. Você já percebeu que com pequenas mudanças podemos tornar algo melhor, mais agradável? Sim, tia, eu percebi isso. Então, isso pode acontecer nos lugares que frequentamos, né, e na convivência que temos com as pessoas. Então, ele colocou aqui, olha, a cena de uma praça, tá? Aí, o que é que vocês vão fazer aqui nessa cena? Vão pintar alguns objetos da praça e desenhar flores e plantas onde desejar, tá? E, na sua opinião, a presença de mais cores e plantas tornou essa praça ainda mais agradável? Tia, com certeza a praça ficou muito mais linda, muito mais divertida, não é verdade? Assim, ela em branco não é legal. Então, depois que vocês fizerem, mudarem aqui, né, acrescentarem flores, plantas, pintar, colorir aqui, ela vai ficar muito mais bonita, não é verdade? Ok. Aí, vocês vão responder a página 279, tá? E o 280, ok? E aqui, na página 281, vai ter um breve resumo do que nós estudamos durante o nosso capítulo, né, que encerrou hoje. E, o que foi que nós aprendemos? Olha, que quem não estuda pode passar por muitas dificuldades, não é verdade? Em encontrar endereço, em conseguir um bom emprego, né? E sempre podemos fazer algo para tornar os lugares mais agradáveis, né, com as nossas atitudes, com as nossas ações. E sempre é tempo de estudar, tá? Fazer silêncio na hora certa e respeitar a fila estão entre as atitudes que devemos ter para conviver bem na escola e em outros lugares. E na escola, né, nós aprendemos a ler, a escrever e a usar esses e outros conhecimentos em nosso dia a dia, não é verdade? Então, é muito interessante, né, esse capítulo. E por hoje é só, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido. Responda as atividades, qualquer dúvida, fale com a tia, estou aqui disponível para vocês. Um beijo.